O Wesley está com viagem programada. Vai passar os últimos dias de 2022 com familiares. Mesmo vacinado, se preocupa com a pandemia, que ainda não acabou. Existe um receio muito grande da questão da viagem, por conta de ter contraído a doença de alguma forma e estar passando para alguém, ou de trazer a doença para minha própria casa. Existe esse receio, porque a pandemia continua. Ele conta que continuou os cuidados mesmo após as flexibilizações. A gente usa a máscara nos locais onde tem que usar a máscara e o álcool gel também sempre usando. Mas o medo está aí, é iminente, né? Infelizmente. Estamos em vésperas das festas mais importantes da nossa civilização cristã, que são as festas de Natal e a passagem de ano. Não há necessidade de que não tenhamos esse congraçamento, desde que nós tenhamos os devidos cuidados. Primeiro, é preciso estar em dia com todas as vacinas. É preciso que tomemos as doses habituais e as doses de reforço. Nós temos um percentual imóvel de brasileiros que não tomaram as doses de reforço. É preciso que coloquemos isso em dia. Segundo lugar, as nossas crianças estão sem vacinação. Só existe vacina para as crianças com comorbidades. E a maioria das famílias que têm crianças que têm comorbidades não estão levando os seus filhos para vacinar. E as crianças que não têm comorbidades não estão tendo vacinas para elas. Essa situação é absurda. É preciso que a classe médica, os profissionais de saúde, pressionem as autoridades para que haja vacina para todas as crianças. Não apenas para aquelas que têm comorbidades. Em Campos, de acordo com o boletim Coronavírus, divulgado no dia 9 de dezembro, haviam 63.041 casos confirmados e 1.874 óbitos. A ocupação de UTI estava em 63,6% na rede SUS e privada. Ocupação clínica médica, 44,8%. E não havia fila de espera. Especialistas defendem a cobertura vacinal e o uso de máscara facial, mesmo as pessoas que se imunizaram com as quatro doses. A primeira proteção é as vacinas. A segunda proteção, as máscaras, mesmo que haja reunião para as festividades de Natal e de Ano Novo. Não é possível que haja grandes aglomerações, não há necessidade.